Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de Martin Gayle, é uma estratégia muito falada aí, né, por todos os trades iniciantes, antigo, né, que nada mais é ali do que dobrar o lote quando você tiver uma perda ali. Então a gente tem que levar algumas considerações. Se eu for considerar que na minha primeira entrada da semana, quando eu executo a ordem com lote X e a minha segunda ordem, em caso de stop, é três vezes o lote da primeira, eu tô fazendo um Martin Gayle ali. Então você pergunta pra mim, Marcelo, você faz Martin Gayle? Faço, nessa primeira ordem eu faço. Mas tem um perigo muito grande de fazer. Por que que eu faço ali na primeira ordem? Mas eu não recomendo pra vocês, entendeu? Se você não tiver a visão que eu tenho, a preparação psicológica que eu tenho, a sequência que eu tenho, não é recomendado. Mas por que que eu faço? Porque pra mim é muito, eu já me acostumei, a minha mente, ela já acostumou, tipo, terça-feira já se desligar, entendeu? Desligar da pressão, desligar da adrenalina. Eu acompanho o mercado ali, independente se tá andando muito ou não, eu já tô fora. Eu fiz o meu ali e a minha mente já acostumou com isso, tá ligado? Já acostumou, cara. Não tem jeito. E eu acostumei também a pegar o primeiro trade ali e sempre acertar ele, entendeu? E ele passou a ser muito importante pra mim. Então se, por exemplo, eu começar a minha semana muito mal, eu posso ter um desinteresse muito grande dela ali na quarta-feira, na quinta, entendeu? Eu posso já tá gerando desinteresse, uma falta de atenção. Então pra não ter isso, né, eu já me obrigo ali a, cara, fechar a semana já na segunda, terça-feira, eu já tenho que finalizar a minha semana. Eu uso muito isso pro ano também, tipo, porra, no ano eu me obrigo ali já a bater a meta do ano, cara, abri o maio, no máximo junho ali, já bater a meta do ano, entendeu? Mas aí eu continuo operando. Diferente do semanal, que aí bateu a meta, geralmente eu paro. Então essa primeira ordem, se eu tomar stop e não conseguir emendar nela, é o primeiro que eu vou ter uma, né, vou começar uma semana muito desanimada. E segundo, que é o seguinte, ali é uma região que eu confio bastante, eu já expliquei isso em todos os vídeos, eu não vou falar nesse vídeo aqui, volta os meus vídeos aí falando do ciclo. Eu considero que é a única região, é o único padrão que, teoricamente, nós podemos dizer que o mercado é obrigado a fazer ali, tá? Depois que ele sai dali, ele é obrigado a dar muita coisa a mais não. Por quê? O fechamento da semana tende a ser mais perto de suas máximas e mínimas do que do preço de abertura. Então aqui no canal de abertura do primeiro ciclo, ele tem que sair pra fechar mais perto da máxima e ele tem que sair pra fechar ali mais perto da minha. Então aqui vale muito a minha virada no começo e por causa de outras questões também. Ali vale muito a minha virada. Então eu geralmente tenho como estratégia, dá X de lote ali, tomei um stop e vou 3zão de lote ali, 3 lote a mais. Aí é mais que o martingueiro, né? Mas o martingueiro nada mais é do que você, né? E dobrando o seu lote ali, então você entrou com, vamos botar na sua mão, você entrou ali com 0,10, puf, tomou um stop. E é uma região que você vira a mão, né? É uma região que você vai fazer a costurada ali, tipo, tô comprado, tomei o stop, entro vendido, tô vendido, tomei o stop, entro comprado. Como é ali no canal de abertura e no primeiro ciclo, por exemplo. Ali é uma região boa pra fazer essa virada dobrando, entendeu? Só que a questão é, você tem que ter um limite, cara. Aí que tá o grande problema. Porque qual que é a vantagem do martingueiro? A vantagem é que você consegue recuperar rapidamente o que você perdeu. E dentro da minha estratégia, eu utilizando, eu já utilizo há muito tempo, pra mim é matador, entendeu? É absurdo de legal, porque eu faço ele justamente ali. Em momento algum, na semana, eu vou fazer ele novamente. Eu só vou fazer ele naquela região, eu não faço em outra. É só nela que eu vou fazer. Entende? Depois eu vou mãozinha a mãozinha mesmo, normal. Mas a virada ali, dobrar o lote, vai ser lá. Tá? Lá no canal de abertura e no primeiro ciclo. Tem que ter um cuidado ali, porque alguns, simplesmente, o cara não tem um setup ali organizado. Ele não tem uma sequência vencedora. O martingueiro, ele só serve pra quem é vencedor. Se você não é vencedor, se você nunca fechou uma semana positiva, se você nunca fechou um mês positivo, se você não tem uma sequência vencedora, você não tem que procurar fazer martingueiro, entendeu? Você só tem que operar normal. Perdeu, continua no mesmo lote. Você não vai quebrar a conta operando no mesmo lote, entende? Então, continua no mesmo lote você. Agora, por que eu faço? Porque eu conheço ali a região, eu conheço a minha técnica, eu não opero aleatório. Toda semana eu faço os mesmos movimentos. Então, nada mais natural do que eu confiar ali, né? Na região. Mas tem que estar começando e não faz. Por quê? Se você não consegue ter uma sequência boa de aceito, imagina você perdeu a primeira ali 0,10. Operou no 0,10, tomou um stop, já ficou abaladinho. Aí entra numa segunda, sem pé, sem cabeça, entrou lá com 0,20. Aí tomou outra. Na terceira, você tem que jogar um 0,40, filho. E pra valer a pena depois, tem que jogar um 0,80. Pra chegar no 0,80, no chão, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Um de lote no chão, tem que ter dinheiro já. O cara operar um de lote no chão, ele já é rico. Pode ser considerado rico. Um de lote no chão é rico, pô. Então, você vai quebrar a sua conta muito rápido. Não vale a pena. Agora, como eu falei, se é só naquele cantinho ali, canal de abertura, primeiro ciclo, e outra, esses dois lotes, não pode quebrar a sua conta. O primeiro lote que você entrou, quanto que você colocou ali de risco no primeiro lote? 10, 20, 30%. Aí não tem martingueira que te salva, meu. Entendeu? Não tem martingueira que te salva. Agora, colocou ali 1, 1,5, 2%. Pra quem faz martingueira, já complica um pouco, entendeu? Porque se você tomar 2, 3 stop ali, já vai tomar uma sapecada boa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o seu primeiro lote, ele tem que ser ali dentro do seu risco, entendeu? 1%, 1,5% ali, no máximo, esticando. Pra você poder falar assim, não, cara, eu tenho uma segunda mão ali. Se o mercado virar, eu vou entrar ao contrário e eu tenho uma segunda mão dobrando o lote ali. Ou até triplicando, eu tenho espaço pra isso. E vou fazer a sentada pra recuperar. Agora, se você já tomou uma paulada na primeira, não tem muito martingueira que te salva, entendeu? Então, assim, a vantagem é que você pode recuperar rapidamente. Pra mim, quando eu tomo o primeiro stop na semana, é um movimento que, geralmente, eu recupero rápido. Quem tá no Femmate App já viveu esses momentos com a gente. E, aliás, quem tá no Femmate App, clica aí embaixo, já vai parar também. Quem tem lá, quem tá lá, né, pega essas viradas comigo toda semana na luz do pai. Então, a vantagem, né, é recuperar rapidamente ali uma perda que você teve, que, geralmente, vai mexer com o seu psicológico. Eu falei, se eu começar a semana perdendo ali, o meu psicológico... Não que eu fico abalado, não é isso. Mas eu já fico meio chateado, meio desinteressado. A semana é meio ansioso. Então, eu gosto já de disparar bem a semana e pra tá tudo dentro da normalidade, terça, quarta-feira ali, a meta batida. Então, ali vale o martingueira pra mim. Mas o meu risco ali é menor, cara. Ali eu tô ali 1%, às vezes até abaixo disso. Então, talvez a única vantagem aí, né, ela serve apenas pra você recuperar o seu prejuízo. Mas, assim, só trade avançado, só quem tem técnica, só quem tem uma estratégia muito bem desenhada, só quem tem uma sequência consegue fazer. Se você não tem isso, você não vai conseguir. E aí você vai quebrar a sua conta. A questão é a seguinte, mas se você tomar 3 stops... Eu, lá no Shaw, eu tenho uma sequência que é a seguinte, eu não vi a sequência de 3 stops ainda. Nos últimos 4 anos de Firmate Club, né, e agora há 2 meses no Firmate App, eu não vi uma sequência ali de 3 stops no Shaw. Eu vi, recentemente, uma paridade, agora que eu não vou lembrar, mas era uma do IN, se eu não me engano. Eu vi a espadão e falei, caralho, ali deu 3 stops. Mas é muito difícil. A minha primeira mão me permite 3 lotes ali. Entendeu? A minha primeira mão, ela me permite 3 lotes. Ela é bem agressiva ali no comecinho. Então, geralmente, eu tenho a seguinte regra. Eu não precisei usar esse escape ainda nos últimos 4 anos. Não precisei. Eu já precisei, assim, de usar uma quando eu tomo o primeiro stop. Aí é normal, tá? Entrei na primeira, tomei o primeiro stop e virei a mão na segunda. Agora, a sequência de 3 stops ali no comecinho, ela é um pouquinho mais difícil. Mas eu tenho a seguinte regra. Geralmente, eu vou em 3. Aguamora e perda dura. Tanto bate até que fure. E 3 é o número da sorte. Então, uma tomei, duas tomei. Eu vou tomar a terceira também. Mas eu vou pagar pra ver a terceira, entendeu? Eu vou pagar a terceira pra ver. E aí, geralmente, eu vou dar um lotão. Aí, geralmente, entra a mão pesada ali. Geralmente, ó, eu tô falando, meu irmão. Já fiz 90 de lote ali, 100 de lote, no Shaw. Qual foi o lote mais alto que você abriu, Marcelão? 200 de lote, no Shaw, meu lote mais alto. Se eu não me engano, foi meu lote mais alto, no Shaw, foi 200. Então, é o momento que eu me permito ir além, entendeu? Mas ali, pra mim, água mora e perda dura. Tanto bate até que fure. Agora, se eu tomar a terceira, eu largo a semana. Que eu falei, a semana premiada. Só que aí, eu venho numa sequência, cara, de um ano, dois anos, três anos, entendeu? Eu venho numa sequência muito grande ali, aproveitando esse trade. Então, pra mim, né? Normal, se eu tomar 3 ali, o quanto que eu já não ganhei? Então, você tem que levar o gerenciamento como um todo, entendeu? O problema é quando você tá começando aí, né? Começou agora e justamente na sua primeira semana, você foi lá e pegou a semana premiada. Aí, você vai ficar desanimado, né, meu irmão? Porque o cara fica animado quando ele pega ali 4, 5, ele entende o jogo, né? Ele consegue ficar 5, 6, 7, 8 semanas positivas. E aí, em algum momento ali, ele vai fechar a semana negativa. Vai aparecer, aparece pra mim, aparece pra todo mundo, entendeu? Vai aparecer ainda. Ela é complicada pra quem, né? Operar certinho, entendeu? Então, mas xinguei ele pra você que é iniciante, você esquece, meu irmão. Você esquece que você vai quebrar a sua conta. Primeiro, você tem que acertar uma sequência, entendeu? Se você não tem uma sequência de acerto, o martinguei não vale de nada pra você. Vale de nada, vale de nada, vale de nada. Pra um cara muito avançado que nem eu, ele serve ali numa região que eu confio bastante, entendeu? E aí, não tô falando de média móvel, não tô falando de bola que é beijo, não tô falando de price action. Eu tô falando de um movimento que o mercado é obrigado a fazer, que eu já mostrei pra vocês o motivo disso, entendeu? Ele é obrigado a seguir ali, essa regra. Então, ali vale o martinguezinho do Marcelão, entendeu? Mas cuidado, porque três, quatro mãos, cinco mãos ali, pode quebrar a sua conta. Eu gosto de martinguezinho lá no poker, eu gosto de poker lá, eu futei a primeira. Pau, filha da puta, tá dobrando ali, né? Aí eu vou dobrando, os caras vêm dobrando também, vou dobrando. Se eu tiver com par de ice, esquece, filho. Se eu tiver com par de ice, vai jogar tudo pra mim, vai jogar a mesa pra mim. As reis também eu faço. As reis de snipado também vai também, não tem problema não. Mas é isso, cara, né? Seguir a regrinha não tem segredo, entendeu? Não tenta fazer milagre aí, tá? Não tente fazer milagre. E o segredo é o seguinte, a primeira mão tem que caber dentro do seu gerenciamento. Nunca passe ali de 1%, 1% e meio de risco. Beleza? Vamos que vamos! Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Take it. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho